Mãe, margem de Deus, que nos fez por amar Para a glória divina ao mundo mostrar Ai, o homem falhou e de Deus se afastou Sem ao menos prever o que iria perder Na eternidade sou Deus planejou A redenção da cruz Ao pecado E da glória do céu Ele ao mundo desejou Para de novo nos levar A imagem de Deus Sim, eu creio, Senhor Que és o meu Salvador Meu pecado tirou Mas o preço pagou Vem, vem, vem Pra cantar Tão real Salvação Minha vida Vem te dar Também Também Meu coração Nunca Compreenderei Tão grande amor Que o seu Filho Teu Ao pé A dor A imagem de Deus Com fervor Com fervor Lo farei E enquanto Eu viver Teu amor Cantarei Glória a Deus Glória a Jesus